Oi pessoal, meu nome é Tamiris Rodrigues e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E alguns amigos me pediram para fazer a parte 2 do meu vídeo quando eu saí do emprego para cuidar da minha família, da minha filha. E como já faz seis meses que eu saí, que eu estou em casa, eu queria compartilhar aqui com vocês como tem sido essa experiência de ser mãe em tempo integral, de ser dona de casa, de estar aqui em tempo integral na minha casa, cuidando da minha família. E eu queria compartilhar isso com vocês, para que você possa se encorajar se você estiver pensando em tomar essa decisão. Mas antes disso, eu te peço que você se inscreva no canal, deixe seu joinha, compartilhe. Vou deixar aqui no card esse vídeo que eu conto quando eu saí do emprego também, para que você possa assistir. E vamos lá! Uma das primeiras coisas que eu percebi foi a evolução da Alice. Eu percebo que foi assim, uma evolução gigante, depois que eu saí do emprego. A Alice, ela desenvolveu muito, gente. Ela não está na escolinha, mas ela sabe todas as cores, ela sabe quanto está de 1 a 10, ela sabe as palavrinhas. Você ensina uma palavrinha nova para ela hoje e amanhã ela já está repetindo a palavrinha. Então, sim, ela se desenvolveu muito, gente. Realmente, eu percebi que ela precisava de mim, sabe? Eu precisava estar com ela. Dando, gente, que eu admiro todas as mamães que precisam trabalhar, que precisam sair sim, sabe? Vocês têm a minha admiração, vocês são guerreiras, vocês são incríveis. Mas, como eu tive a oportunidade de escolher, estar em casa, eu escolhi. E assim, eu tenho visto cada detalhe da vida da Alice, sabe? Ela tem se desenvolvido, a gente conta histórias, a gente conversa. Tem sido algo incrível, sabe? Eu achava que eu conhecia ela, mas quando você está em casa com aquela criança, 24 horas por dia, sabe? Observando, vendo todas as etapas dela. É algo, assim, incrível, gente. Alice está começando o desfraude. Eu tenho lido e tenho feito, assim, algo bem tranquilo para ela, sabe? Não estou forçando nada. E esses dias, ela começou a fazer cocô. E ela falou, mamãe, cocô, cocô. Aí, a válvula de fralda, eu levei ela para o banheiro. Ela fez um pouquinho na fralda, mas pediu para sentar no vaso. E eu sentei ela no vaso e ela fez só um pouquinho no vaso, sabe? Mas você vê a alegria que ela ficou de conseguir fazer o cocô no vaso. E eu falei, parabéns, filha. E a gente vibrou, a gente cantou parabéns. A gente se alegrou com ela. E ela ficou tão feliz, sabe? Com aquilo. E eu falei, parabéns. E eu fico pensando, se fosse em outra ocasião, sabe? Que eu chegava tão cansada, tão exausta. Tendo que organizar a casa, tendo que fazer janta. Eu, às vezes, esses momentos pequenos, sabe? Eu não ia valorizar. Porque eu ia estar muito exausto. E eu tenho percebido também, eu tenho sido mais paciente. Antes, eu não sei se é porque eu chegava muito cansada. Eu não tinha muita paciência, sabe? E hoje eu tenho muita paciência. Porque eu estou com ela no dia a dia. E eu sei o que está acontecendo, sabe? Eu sei que pode ser inúmeras coisas. Que pode ser um dia que ela não dormiu bem. Pode ser um dia que ela está nervosa. Que ela acordou mal. Que ela está com fome. Então, se eu estar com ela, eu consigo perceber os dias que ela não está bem. E assim, não. O maternar não é fácil mesmo, viu? A Alice já tem as fases das birras. Dos choros, assim. Então, não é fácil. Eu não estou dizendo que, ai, eu estou em casa, é mil maravilhas. Não é. Mas essa oportunidade de passar essas etapas com ela, tem sido algo incrível para mim, sabe? A gente fica conversando, sabe? E eu fico, meu Deus, como ela cresceu rápido. Esses dias eu falei assim, Alice, você é o neném da mamãe, né? Ela falou, não, mamãe. Eu sou criança grande. E eu falei, meu Deus. Mas eu percebo, assim, que o dia também passa muito rápido. Eu achava que... Porque lá no meu emprego, parece que o dia demorava a passar, né? E aqui com ela, gente, quando você pisca, já é hora de fazer o almoço. Já é hora de tomar o café. Já é hora de dar banho. Então, assim, eu acho que o dia passa muito rápido aqui com ela. Esses dias eu perguntei para ela. Eu falei, filha, você gosta que a mamãe fique aqui com você? Você quer que a mamãe vá trabalhar? Ela falou, não, mamãe. Fica aqui comigo. Cuida de mim. Cuida de mim. Então, assim, não tem nada gratificante do que isso, sabe? E, assim, tem sido fases incríveis, né? Eu perdi algumas fases quando eu trabalhava. Mas Deus tem me dado a oportunidade de viver várias fases com ela. Interagindo mais comigo. Ela fala que me ama. Ela fala, mamãe, brinca comigo. E, assim, uma coisa que nós temos passado juntas é a questão de cozinhar. E eu aprendi a cozinhar com a minha mãe, observando ela. E alguns vídeos aqui no canal, eu tenho feito isso, sabe? Eu tenho levado ela. Às vezes eu estou fazendo comida e ela fala assim, mamãe, eu ajudo, mamãe. Aí eu ponho ela na cadeirinha e ela me ajuda, sabe? Ela põe o salzinho para mim, ela mexe um pouquinho. Mas, assim, eu quero que ela lembre, sabe? Quando ela estiver na fase adulta, desse momento de infância. Quando a mãe dela ensinava ela a cozinhar. E eu sei que vão ser memórias que vão ser guardadas para sempre na vida dela. E eu estou muito feliz porque eu estou podendo estar com ela nesse momento, sabe? A nossa intimidade, sabe? A nossa convivência tem feito nós ficarmos tão pertinho, sabe? Eu percebo ela, assim, tão íntima comigo, sabe? Esses dias ela falou assim, ai, mamãe, estou tão triste. Eu falei, por que, filho? Ah, porque o papai não está aqui, o papai vai trabalhar. Eu falei, filha, mas a mamãe está aqui. Aí ela falou, é mesmo, né, mamãe? Ai, mamãe, te amo. E me abraçou, sabe? Então, assim, são momentos incríveis, sabe? Sobre os afazeres de casa, no começo eu estava fazendo, Todo dia eu fazia uma coisa, sabe? Estava, tipo, ficando muito cansada. E eu falei, não, eu estou por conta, eu estou em casa. Então, eu comecei a escolher os dias certos, sabe? Hoje eu vou usar roupa e fazer isso. Hoje eu vou fazer aquilo e aquilo. Então, assim, para mim, traz mais tranquilidade, sabe? Então, assim, estar em casa, estar com a Alice, com o meu esposo, tem sido algo, assim, incrível. O meu esposo trabalha de turno, então tem alguns dias que eu consigo almoçar com ele, almoçar nós três juntos. E também é um privilégio de Deus, sabe? Eu deixei meu emprego, eu deixei minha carreira, deixei algo que eu amava muito, mas Deus me preencheu com poder estar aqui, poder acompanhar as etapas dela. E eu não me arrependo de ter deixado meu emprego, não me arrependo de nada. Eu estou muito feliz nessa nova etapa da nossa vida. E eu louvo a Deus, sabe? Porque foi Deus que me permitiu estar aqui. Lembrando que essa decisão não foi algo... Eu acordei de manhã e falei, vou sair do emprego, não. Foi algo muito de oração. Nós oramos, nós colocamos diante de Deus, nós calculamos os gastos, nós fizemos tudo. Não foi uma decisão tomada simplesmente de um dia para o outro, sabe? Uma coisa, eu queria deixar o coração das mamães que estão pensando em sair do emprego, que não tem nenhuma condição de ficar mesmo no emprego, porque precisa cuidar dos seus filhos. Não se preocupe, o Senhor Ele provei, o Senhor Ele nunca vai nos deixar desamparados. Pode ter certeza que se você escolheu cuidar da sua família, Deus vai prover todas as coisas, Deus vai abençoar. Então não se preocupe, que tudo vai dar certo. Resumindo todo esse vídeo, louvo a Deus por estar aqui cuidando da minha família. Eu louvo a Deus porque Deus me permitiu estar aqui. Tem sido dias incríveis. Tem sim aquele dia que é cansativo, né? Mas nada que a gente faz aqui para os nossos filhos vai ser em vão. Eu acho que tudo que a gente faz vai ter um retorno bom para a vida deles. Então tem sido uma experiência incrível. Tem sido algo assim que realmente eu vou guardar para a minha vida toda. E a Alice também vai guardar para a vida toda dela. E cuidar de casa, sabe? Eu escolho ser mãe. Eu amo ser mãe. Eu amo cuidar da minha casa, cuidar das minhas coisas. Às vezes você pode falar assim, ah, mas não é fácil. Não é fácil. Tem dias que você não quer fazer nada. Tem dias que você quer ficar quietinho. Mas tirando esses dias ruins, eu amo estar aqui. Eu amo cuidar da minha família, da minha casa. Eu amo poder cuidar de cada detalhe. E eu louvo a Deus porque foi Ele que me proporcionou isso. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Deixe seu joinha e compartilhe. Um beijo e fique com Deus.